Que é o seguinte, olha só, tem um certo momento É... Tem um certo momento, peraí Que Ele vai explicar pra gente o seguinte, né? Isso a gente sabe No início da postulação da causa, né? Quando a gente tá começando a investigar a vida De um sujeito que morre com fome de santidade Não se pode confundir duas coisas E a primeira é, a primeira coisa que se apresenta ao bispo local São... É a vida do sujeito Então, esse sujeito, ele teve uma vida heróica Ele teve uma vida de fato Que se doou, sei lá, aí cada um morreu Morre sem fome de santidade Por diversos motivos, ou porque ajudava os pobres Ou porque era uma pessoa muito comprometida Com a comunidade, era uma pessoa que escreveu coisas maravilhosas Era uma pessoa que tinha uma grande devoção ao carístico Era uma pessoa que tinha o dom da profecia, o dom da cura Sei lá, cada um morre por um motivo, né? A fome de santidade aparece por um certo motivo Muitos se converteram pela ação Pela fidelidade, pela ação, etc Ou a pessoa fundou hospitais Ou fundou... Fala minha tia, né? Minha tia fundou hospitais Minha tia fundou colégios Minha tia fundou pastoral carcerária lá em Nova York, né? Morreu em fome de santidade E foi canonizado Maria Francisca Cabrini, minha tia Então, cada um, claro Vai morrer na fome Não vou falar das pessoas vivas aqui Pra não dar mais... Que ainda estão vivas, né? Então, quero que seja o senhor Mas tem gente que está por aí Que, né? Que se morresse hoje Fez um trem bem imenso Por exemplo, o clero no Brasil Então, vai morrer certamente Quando morrer vai ter fome de santidade Vai morrer em fome de santidade Pronto Como é que se faria isso? Então, esse que é o ponto Ok? Tem um autor da causa O autor da causa Aquele sujeito que abre E fala assim Opa, esse sujeito aqui tem fome de santidade Vamos abrir um processo de beatificação pra ele É instaurado o postulador da causa E esse postulador da causa Ele começa a investigar Duas coisas São duas coisas separadas Um, as virtudes heróicas As virtudes do sujeito As virtudes dele Beleza Então, começa a investigar as virtudes dele Como é que foi a vida Como é que não foi O bem que fez O bem que deixou de fazer E por outro lado Os milagres Entende que os milagres Eles não entram no primeiro momento Eles não entram no primeiro momento Ah, tem muito Tem muito relato de milagre Tá bom Deixe isso registradinho de canto E se interessa menos Nesse primeiro momento Interessa mais nesse momento A vida do sujeito Né? E os escritos dele Ó, que tá muito curioso É muito curioso isso aqui Você vê que ainda é uma Né? Os escritos do sujeito Se tem E os escritos do sujeito é o seguinte Se tem algum erro teológico Nos erros Nos escritos É o que mais importa Tá? Isso é um erro teológico Nos escritos do sujeito Ok? Então pronto Essas são as primeiras coisas Que se faz Depois que Que se tem uma Que se recolhe Né? Esse material Acerca da vida Se a pessoa teve Se a pessoa teve Uma vida heroica Ou se ela morreu Em martírio Né? Que é um outro Um outro caminho Também Né? Morreu defendendo É todo mundo O padre Paulo Ricardo Né? Não sei porquê Enfim É... Morreu em martírio Também Né? Então Isso se recolhe Se apresenta ao bispo E aí o bispo Ele pode Dar prosseguimento O que eu quero dizer É o seguinte Tá? O que eu quero dizer É o seguinte Eu acho que Essa educação O brasileiro não tem A gente tem pouca educação Sobre isso A gente não viu A gente não viu A gente é um Infelizmente A gente é uma comunidade Que não viu Santos serem canonizados Meus avós não viram Meus bisavós não viram Meus tataravós não viram Meus pentavós não viram A gente não viu Santos ser canonizado Né? Isso é uma tragédia É uma tragédia no fundo É a tragédia no fundo A gente não viu Santos serem canonizados E eu acho que um pouco Esse é o motivo Pelo qual a vida A religião no Brasil É um pouco sentimental Ela não tem muito efeito Porque não se sabe Exatamente qual é o efeito O efeito é produzir santos Santos de altar Santos canonizados Santos Eu sei que vocês têm A mentalidade Santo é padre Neneno Santo é todo mundo Que é batizado Pode ser santo Né? Então A gente tem que começar a ver A minha impressão é essa Que a gente tem que começar a ver Santos leigos Serem canonizados Só que pra que a gente possa ver Santos leigos Serem canonizados A gente tem que saber Dar fôlego Dar gás Né? Pro Pra que esses processos Vão adiante Que há santos por aí Eu tenho certeza Eu não tenho dúvida Que há santos por aí Aos montes Eu não tenho dúvida Eu tenho certeza que há Acontece o seguinte E aí Como é que faz? A gente não sabe O bispo Miseravelmente Às vezes também Claro Coitado Tá lá Ocupado com um monte de coisa Burocrática Etc A gente não sabe Né? Então Há pessoas que morrem Com fome de santidade Né? E não são poucas Só que a coisa Não passa de geração Por geração Isso eu acho Que é de fato Uma negligência Brutal É uma negligência Assim Perversa demais Que não pode passar Pela gente Se a gente tiver Conhecimento de alguém Que olha Foi muito diferenciado Nessa vida Pelo amor que tinha A Cristo Pelo amor que tinha A igreja E as almas É obrigação nossa É obrigação nossa Dar prosseguimento Tentar fazer uma instrução Da causa E pior Olha Tem um monte de instrução Tem um monte de causa Aberta aí Que tá parada Tá parada por quê? Porque Não sei Porque Não teve Não foi adiante Né? Por mil motivos Porque não Não levaram muito a sério Porque as vezes Estão querendo mais Retratar Querendo mais cuidar Das coisas da comunidade Olha Eu acho Bem Eu não acho nada Que eu vou falar agora Com vocês aqui Uma coisa que eu já Penso há muito tempo Beleza Tem a pastoral do dízimo Pastoral da acolhida Pastoral do cacete Cadê a pastoral Da instrução dos santos? Né? Não tem Não tem É meio miserável Que assim Se dê mais importância Pra essas coisas Né? Da vida cotidiana Da paróquia Do que da pastoral Da instrução dos santos Porra Como é que eu não tenho A pastoral da instrução dos santos? Como é que eu não tenho Uma regional Né? Não tem encontro regional Do vicariato Pra ver Dízimo E o cacete Juventude Não sei o que O que importa O que importa Na igreja são os santos Porra Ou eu vou falar Ah, importa muito mais Do que qualquer outra coisa Qualquer outra realidade Sociocultural Que a gente esteja Se debatendo aqui Cadê a pastoral Pra instrução dos santos? Né? Isso é Isso é terrível Então vamos Vamos começar a gente aqui Isso é o que importa Pra igreja Atenção Isso é o que importa Pra igreja O que importa Pra igreja É que a gente Que a igreja Produza santos Essa crise mundial É uma crise de santos A gente já sabe disso Né? Agora, como que faz? Né? Como que faz? Na prática É isso que a gente tem que começar Isso tem que começar A ser ventilado É isso que faz? É isso que a gente tem que começar